Oi pessoal, hoje eu vou estar fazendo um bolo mesclado, vai ser a primeira vez que eu vou fazer. Vou fazer e vou filmar aqui para vocês verem. A cliente me pediu um bolo mesclado, aqui eu já fiz a minha massa de chocolate e a minha massa branca. Aí eu vou estar colocando uma concha de cada na forma e depois vamos ver como vai ficar. Eu vou colocar uma concha em cada lado da forma, a forma já está aqui untada, eu só não consegui duas conchas do mesmo tamanho, essa de chocolate é um pouco maior, então eu não vou encher ela muito não. Eu vou estar colocando aqui e vamos ver como vai ser o resultado. Colocar bem no meinho da forma, uma concha de cada lado, né, porque estou fazendo um bolo retangular. Agora eu vou pegar a massa branca e vou pôr no meio da outra. E assim eu vou fazendo até encher, até acabar a massa. owo STAB isso aqui, palco, no meio da outra. E aí E aí Obrigado. Ficou assim, ó, o bolo. Ficou um efeito bem interessante, né? Agora eu vou estar colocando ele no forno e vamos ver como que ele vai ficar depois de assado. Assim ficou o bolo. O bolo tá quente ainda, tá até embaçando um pouco a câmera, mas ficou bem bonito. Já que eu vou desenformar ele pra vocês verem. Vou abrir ele no meio pra ver como ficou no meio. Então, gente, assim ficou o bolo por dentro. Ficou interessante. A outra parte dele. Ficou macio. A receita dessas duas massas tem no meu canal. Quem quiser fazer, é só procurar aí que vai achar a massa branca e a massa de chocolate. Ou se quiser usar uma massa só e colocar o chocolate, fica a critério de cada um. Eu gostei do resultado. Achei que ficou bem bonito. Agora eu vou rechear esse bolo. Espero que vocês tenham gostado. E façam também, né? Eu acho que deve ficar muito gostoso. Tchau. 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 Tchau.